Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem. Espero que você também, do outro lado, esteja bem com a graça do nosso bondoso Deus. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Matos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós iremos fazer essa linda toalhinha vintage aí, perfeita pra quem está iniciando agora na arte do crochê. Pra confeccionar esta peça, você vai precisar de 250 gramas de barbante, na ordem 6, e eu vou trabalhar com agulha número 4 e uma tesoura para o seu arremate. Esse verde aqui também, mescladinho, eu vou trabalhar com ele. Então, dá para você ver que dá para você fazer um jogo de cores aí. Pega o seu material e bora comigo começar a crochetar. Lembrando que todo o material que nós usamos aqui na nossa aula são do Patrocínios Barbante Soberano, parceiros aqui do nosso canal. Se ainda não é inscrito, clica no botão se inscrever, deixa o sininho ativado, deixa o like e deixa o seu comentário aí no final da aula, que eu terei o maior prazer em responder e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. Assim, você ajuda aqui no crescimento do nosso canal. Pega o seu material, bora comigo! Vamos começar a crochetar. Prontinho, vamos dar início a nossa aula? Vamos iniciar com um cordão com cinco correntinhas, ou um anel mágico, tá? Duas, três, quatro, cinco. Feito cinco correntinhas, vamos aqui na primeira e vamos fazer um ponto baixíssimo. Fechando assim o nosso anel. Agora, vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três, que equivale ao seu ponto alto. Vamos fazer mais duas correntinhas, equivalente ao seu espaço. Então, começamos com cinco correntinhas. Vamos laçar a agulha, vamos dentro do anel e vamos fazer um ponto alto. Equivale ao nosso segundo ponto alto. O primeiro são as três correntinhas, esse aqui é o nosso segundo ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Um próximo, dentro do anel, desculpa. Dentro do anel e vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laço a minha agulha, dentro do anel, outro ponto alto. Então, você vai fazendo assim até obter um total de dez pontos altos, contando com as três correntinhas. No momento, já estamos com quatro pontos, todos separados por duas correntinhas. Prontinho, já estou aqui com os meus dez pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Duas correntinhas. Agora, eu vou aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Vou introduzir nela e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechei a minha carreira. Então, a primeira carreira ficou assim. Agora, eu vou subir. Essa próxima carreira será três pontos altos em cada um dos pontos altos, separados por uma correntinhas. Da seguinte maneira. Sobe três correntinhas, que equivale ao seu primeiro ponto. Lace a agulha e no mesmo ponto, da onde você subiu as três correntinhas, faça dois pontos altos. Um. E dois. Agora, você vai fazer uma correntinha, laçou a agulha, vai no próximo ponto e vai fazer três pontos altos. Então, um. Dois. E três. Uma correntinha, laço a agulha, vou no próximo ponto e vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Vai ficar assim a sua segunda carreira. Faça isso nos dez pontos. Você vai ficar com dez motivos de três pontos altos. Prontinho. Olha, fiz todos os meus pontos. Agora, eu faço, pra finalizar minha carreira. Uma correntinha. Vou aqui na terceira correntinha. Introduz a minha agulha. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Desta carreira em diante, nós vamos agora fazer aumentos. E o aumento sempre será no segundo ponto. Nós iremos fazer desta forma, que eu explicaria agora pra vocês. Até obter nove pontos em cada um dos dez pontos. Então, vamos subir aqui a primeira carreira. Subindo três correntinhas, equivalente a um ponto alto. O aumento sempre será no segundo ponto. Então, no meu segundo ponto, eu irei fazer dois pontos altos. Lacei a minha agulha. Vou no segundo ponto. Fiz o primeiro ponto. Lacei a minha agulha. Vou no mesmo ponto. Faço o meu segundo ponto. Lacei a minha agulha. Vou no último ponto. Fiz o meu ponto alto. Então, eu fiquei contando com as três correntinhas. Fiquei com um total de quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Faço uma correntinha. Vou no próximo motivo. E vou fazer a mesma forma. Um ponto alto no primeiro ponto. Laço a agulha. Vou no segundo ponto. Faço dois pontos altos. Um e dois. Vou aqui no terceiro ponto. E vou fazer apenas um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei também com quatro pontos. Confere. Olha só. Faço agora uma correntinha. Laço a minha agulha. Vou no primeiro ponto. Faço um ponto alto. Laço a minha agulha. Vou no segundo ponto. Faço dois pontos altos. Então, um e dois. E vou no terceiro ponto. Vou fazer apenas um ponto alto. Ficando com quatro pontinhos. Confere. Então, você vai fazer esse procedimento nos outros sete motivos. E eu já volto com vocês. Terminei. Vou finalizar a carreira. Na terceira correntinha. Uma, duas, três. E ter feito também uma correntinha. Não pode esquecer. Introduz a minha agulha. Fechei. Finalizei a minha carreira. Agora, eu vou subir três correntinhas, equivalente ao meu primeiro ponto. Vou aqui no meu segundo ponto. E vou fazer o meu aumento. Sempre lembrando que o aumento é no segundo ponto. Então, um e dois. Dois pontos altos. Vou no próximo. Um ponto alto. Vou no próximo. Outro ponto alto. Então, eu fiquei com um total de quatro, cinco pontos altos. Contando com as três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço uma correntinha. E vou repetir o processo nos próximos motivos. Um ponto alto no primeiro ponto. No segundo ponto, dois pontos altos. O aumento sempre no segundo ponto. Um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto no próximo ponto. Totalizando cinco pontos altos. Então, não tem segredo, meus amores. Vai ser desta forma, até você obter nove pontos altos em cada um dos motivos. Sendo que nós vamos aumentar um ponto a cada carreira. Então, nesta carreira, nós estamos com cinco pontos. Na próxima, ficaremos com seis, sete, oito, nove. Terminando esta carreira, você irá fazer mais quatro carreiras. Desta mesma forma. Um ponto a mais no segundo ponto. Tá bom? Será um ponto de aumento. Sempre no segundo ponto. Nunca esquecendo dessa uma correntinha que separa os motivos. E finalizando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, após a última correntinha. Vou fazer aqui o meu. Quando tiver com os meus nove pontos, já retorno com vocês. Prontinho. Voltei, ó. Já estou aqui com os meus motivos. Nove pontos em cada um dos pontos. Colocando o aumento em cada motivo a cada carreira. Tá? Em cada motivo, eu aumentei um ponto a cada carreira. Agora, nós vamos começar a fazer a outra metade do nosso trabalho. Tá bom? Então, agora aqui, você vai continuar. Vai subir três correntinhas da onde você finalizou aqui. Vai fazer um ponto para cada um dos oito pontos altos que estão aqui na frente. Ficando com total ainda de nove pontos. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto, no segundo ponto, um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto. Você que ainda não é inscrito no canal, te convido a inscrever-se. Clique no botão vermelho. Inscreva-se. Deixe o seu like. E o seu comentário, que é muito importante para o crescimento aqui do canal. Te convido também a seguir o meu perfil lá no Instagram. Que é arroba vitrine do crochê Leila Matos. Olha, já estou chegando aqui no último ponto. Então, continuei aqui com meus nove pontos. Conferem? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Um ponto alto no espaço de uma correntinha. Duas correntinhas. Vou aqui no próximo ponto. E vou fazer um ponto para cada pontinho. Continuando com os nove pontos. Nesta carreira, nos nossos dez motivos, nós não teremos nem diminuições e nem aumentos. Tá? Continuaremos com os nove pontos. O que está mudando agora é só a forma que nós estamos trabalhando no entremeio entre um motivo e outro. Olha, já estamos finalizando. Já estamos chegando, chegando. Prontinho. Tá vendo? Fiz os nove pontos. Aí, eu faço duas correntinhas. Vou nesse espaço. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Vou trabalhar os nove pontos novamente dos outros motivos. Então, esta carreira será feita desta forma. Nove pontos em cada um dos motivos e um ponto alto no meio, separado por duas correntinhas de um lado e duas correntinhas do outro. Vai finalizar aqui, você vai ter feito um ponto alto, os nove pontos, duas correntinhas, um ponto alto aqui, duas correntinhas e um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Prontinho, meus amores, voltei com vocês. Ó, já está pronta aqui a minha carreira. Agora, nós vamos começar com as nossas diminuições. A cada carreira, nós vamos diminuir um ponto em cada um desses dez motivos, até ficarmos com apenas três pontos. E aqui no entremeio, nós vamos aumentar um ponto alto. Tá vendo que aqui nesta carreira que nós finalizamos, ficamos apenas com um ponto alto, mas abrimos dois lugares para fazer os dois próximos pontos. Então, eu terei um ponto aqui e um ponto aqui, separado por duas correntinhas. Assim, nós iremos fazer até cada um dos nossos motivos tiver apenas três pontinhos. Mas essa carreira eu vou fazer com vocês. Então, vem comigo. Cheguei aqui, vou pular o primeiro ponto, vou direto para o segundo e vou fazer até o último ponto. Diminuindo aqui o primeiro ponto. Então, nesta carreira eu vou ficar com oito pontos. Três correntinhas equivale à altura do meu ponto alto, então, o meu primeiro ponto alto. Aí, eu vou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos. Então, fiz até o último ponto, diminuí um ponto, ok? Eu tinha nove pontos, diminuí um, fiquei apenas com oito. Agora, aqui não entremei, como eu expliquei para vocês. Nós abrimos dois lugares para fazer os dois próximos pontos. Então, eu faço duas correntinhas, vou no próximo espaço, faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou no próximo espaço e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, vou agora trabalhar aqui os meus oito pontos. Então, eu vou pular um ponto, vou para o segundo ponto e vou fazer um ponto alto até obter oito pontos, que vai dar lá no meu último ponto. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito pontos. Oito pontos. Confere? Estamos aqui. Agora, vamos trabalhar aqui no entremeio. Duas correntes, um ponto alto no primeiro espaço. Duas correntes e um ponto alto no próximo espaço. Aí, eu faço duas correntes e vou trabalhar agora duas correntinhas. Aí, eu vou para o meu próximo motivo e vou fazer a mesma coisa. Vou pular o primeiro ponto, vou para o próximo e vou fazer até o último. Assim, eu vou diminuir um ponto a cada carreira, em cada um dos motivos. Tá certo? Finaliza a sua carreira. Quando você finaliza a sua carreira, o que vai acontecer aqui? Vai ter feito aqui os oito pontos. Duas correntinhas, um ponto alto nesse espaço. Duas correntinhas, um ponto alto nesse próximo espaço. Duas correntinhas. Vai na terceira carreira, na terceira correntinha e vai finalizar o seu trabalho com um ponto baixíssimo. Ok? Vou fazer esta carreira. Eu retorno com vocês para dar sequência, a continuidade e dar mais algumas explicações. Para você não se perder aí do outro lado. Tá bom? Então, bora lá crochetar. Meus amores, então, ó. Já fiz aqui e finalizei a minha carreira. Agora, nós vamos continuar nesse mesmo padrão. Sempre diminuindo um ponto e aumentando um ponto no entremeio. Tanto que aqui, ó, nós estamos com dois pontos, mas nós estamos agora para fazer essa próxima carreira com três espaços. Um, dois, três. Aonde colocaremos um ponto alto em cada um dos espaços, ficando com três pontos. Então, aqui eu tenho oito, né? Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o meu segundo ponto. Vou subir três correntinhas, que equivale a altura do meu ponto. E vou fazer um ponto alto para cada um dos pontos. Então, eu fiquei com dois, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. No meu último ponto. Aí, eu faço duas correntinhas. Um ponto alto no primeiro espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto no segundo espaço. Duas correntinhas. E um ponto alto no terceiro espaço. Ficando assim com três pontos. Confere. Tá vendo? Começamos com um. Na outra carreira, ficamos com dois. E nesta carreira, estamos com três. Na próxima, ficaremos com quatro. Aí, duas correntinhas. Vou para o meu próximo motivo. Pulo o primeiro ponto. Vou direto para o segundo. Aonde eu vou fazer a parte dele até o último ponto. Que vai diminuir um ponto. Tanto que nesta carreira, ficaremos com sete pontinhos. Então, meus amores. Não tem segredo, tá? Essa toalhinha é muito fácil de fazer. Muito rápida. E gostosa também. Então, você vai fazer assim até obter apenas três pontos altos em cada um dos motivos. Ok? Então, ficaremos no total. Aqui, ó. Nós estamos com um, dois, três, né? Aqui nós ficaremos com sete pontos. E aqui ficaremos com três. Agora, nós estamos com sete pontos aqui. Aí, você vai ficar com seis, cinco, quatro, três. Vai fazer mais quatro. Terminando esta carreira, vai fazer mais quatro carreirinhas. Seguindo esse mesmo esquema. Sempre na hora de fechar aqui, ó. Que, às vezes, eu vejo muitas fotos, assim, de seguidoras, outras pessoas também. Que se confunde na hora de fechar. Então, sempre na hora de fechar, a mesma quantidade de pontos que você tá aqui, você tem que ter aqui também. Nem a mais e nem a menos, tá? Aqui tem um, dois, três passinhos. Você não vai ficar com menos se você fizer as duas correntinhas e prender ali. Não é fazer o ponto alto aqui e já prender aqui, tá bom? Então, isso é um erro de iniciantes que todas nós cometemos. Ok? Então, presta bem atenção pra você não cometer mais este erro. Vou fazer o meu e já retorno com vocês pra fazermos o nosso bico de acabamento. Prontinho. Voltei com vocês. Olha só. Já finalizei aqui, tá? Já fiz aqui, como eu falei pra vocês, diminuindo um ponto a cada carreira, em cada motivo. Estou agora com três pontos altos no meu motivo e sete pontos aqui no entremeio, ok? Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nesses três pontos altos, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Nesse espaço, nesse espaço de duas correntinhas, faremos apenas um ponto baixo. E no ponto alto, outro ponto baixo. Vamos pra prática? Então, eu cheguei aqui, vou subir uma correntinha, tá? Pra iniciar. Vou, venho aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer outro ponto baixo. Vou no próximo ponto e vou fazer mais um ponto baixo. No espaço de duas correntinhas, um ponto baixo apenas. No ponto alto, um ponto baixo. E no espaço de duas correntinhas, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Então, ficaremos assim. Iremos fazer desta forma até o final da nossa carreira. Vamos finalizar nesta correntinha que subimos aqui com um ponto baixíssimo. Eu já retorno com vocês. Prontinho, voltamos. Vamos dar continuidade? Agora, você vai laçar sua agulha, subir quatro correntinhas. Finalizou aqui, ó. Aí, uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, pula duas correntinhas, dois pontos de base, vai no terceiro, faz um ponto baixo. De novo, uma, duas, três, quatro. Pula dois pontos de base, vai no terceiro e um ponto baixo. Mais uma vez. Uma, duas, três, quatro. Pula dois pontos, vai no terceiro e um ponto de base. Então, agora, nós ficamos com um, dois, três. Laça a agulha, pula um ponto e vai no segundo e vai fazer um ponto alto. Agora, você vai fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laça a agulha, vá no mesmo ponto e faça outro ponto alto. Pula um ponto baixo de base, vai no próximo e um ponto baixo. Então, nós ficamos com três argolinhas. Ó, vou mostrar aqui pra vocês assim. Ficamos com três argolinhas, né, e um V. Vou repetir com vocês novamente. Então, vamos começar com as argolinhas. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Pula um, dois, vai no terceiro ponto de base e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Pula dois pontos de base, vai no terceiro, faz um ponto baixo. De novo. Uma, duas, três, quatro. Pula dois pontos de base, vai no terceiro e faz um ponto baixo. Aí, você vai ficar com três argolinhas novamente. Tá vendo, ó? O V aqui, aí, uma, duas, três. Feita as três argolinhas, vamos laçar a agulha. Vamos pular apenas um ponto e vamos fazer um ponto alto. Aí, vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laça a agulha, no mesmo ponto, faça outro ponto alto. Pula um ponto, vá no próximo e faz um ponto baixo. Agora, então, este aqui será o procedimento que você vai repetir de ponta a ponta no seu trabalho. Tá bom? Um V e três argolinhas. No V, você vai pular apenas um ponto baixo e nas argolinhas iremos pular dois pontos. Nós iremos precisar fazer um ajuste aqui no final. Porque aqui no final, nós temos que terminar com V, porque nós começamos com as argolinhas, tá? Chegando aqui no final, eu venho fazendo junto com vocês. Voltei, olha só. Como eu falei pra vocês, nós vamos ter que fazer um ajuste aqui no final, pra dar, seguir bem com o certinho, né? Então, aqui na última argolinha, ao invés de eu pular dois pontos, eu pulei apenas um. Aí, deu certinho pra terminar o nosso V aqui, tá bom? Aí, você só verificar aí. Agora, nós vamos aqui pra nossa argolinha. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até na segunda argolinha. Na segunda correntinha, desculpa. Aí, vamos subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E na próxima, fazer um ponto baixo. Tá vendo? Olha como introduz a agulha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou na próxima e faço um ponto baixo. Agora, vamos trabalhar dentro do V. Você vai laçar sua agulha. Nesse primeiro ponto aqui, você vai fazer um ponto alto. Tá vendo? Primeiro ponto aqui do V. Um ponto alto. Agora, dentro aqui do V, você vai fazer sete pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E agora, nesse ponto aqui do V, o segundo ponto, você vai fazer um ponto alto. Então, de ponta a ponta, você ficou com nove pontos. Um ponto no primeiro ponto, sete pontos dentro do V, e um ponto no segundo ponto. Ficando um total de nove pontos. Aí, terminou os nove pontos, vai aqui na primeira argolinha, faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vai na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Cheguei no V. Laço a minha agulha, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto. Dentro do V, faço sete pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E um ponto alto no meu segundo ponto do V, ok? Aí, eu vou aqui na minha argolinha, faço um ponto baixo. Então, meus amores, esta será a repetição desta carreira, ok? Dentro do V, os sete pontos. De ponta a ponta, você vai ficar com nove, que vai ter um ponto no início, um ponto no final, e sete pontos dentro. E aonde nós tínhamos três argolinhas, ficaremos agora com apenas duas argolinhas. Vou fazer aqui a minha, e já retorno com vocês. Prontinho, voltamos, vamos dar continuidade? Vamos caminhar com ponto baixíssimo para o meio da nossa argolinha. Ó, finalizei aqui, viu? Bem onde eu fiz meu ponto baixo. Agora, eu vou caminhando com ponto baixíssimo para dentro da minha segunda correntinha. Então, estou bem aqui no meio, né? Daqui, eu vou levantar quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou aqui na próxima, e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar a minha agulha, e nós vamos trabalhar esses nove pontos. Só que nós vamos trabalhar nove pontos. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Então, vamos lá? Vou aqui no meu primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No segundo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No terceiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No quarto ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No quinto ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No sexto ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No sétimo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. No oitavo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. E no nono ponto, um ponto alto. Então, fizemos os nove pontos, separando ele por nove correntinhas. Por uma correntinha, desculpa. Então, fizemos os nove pontos, separando eles por uma correntinha. Aí, eu vou aqui na próxima argolinha, depois de ter feito o nono ponto, e vou fazer um ponto baixo. Subi uma, duas, três, quatro correntinhas. E na próxima argolinha, e fazer um ponto baixo. Laçar a minha agulha, e vim trabalhando os nove pontos, da mesma forma que eu trabalhei aqui com vocês. Tá bom? Então, ao invés de nós ficarmos com duas argolinhas, ficaremos apenas com uma. E os nove pontos, teremos uma correntinha, separando cada um deles. Vou finalizar aqui a minha carreira. Aí, no meu caso, eu vou cortar o fio, e vou vir com outro fio, pra fazermos a última carreira de acabamento. Prontinho, já fiz a minha carreira, cortei o meu fio, já fiz o meu acabamento. Agora, nós vamos fazer a última carreira. E vou estar utilizando esse verde lindo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar a numeração dele na descrição, tá bom? Pra vocês aí. Lembrando que é tudo qualidade de barbante soberano. Então, eu dei a laçada aqui na minha agulha, como se eu fosse iniciar. Ok? Agora, eu vou dar três laçadas aqui na minha agulha, ó. Uma, duas, três. Três laçadas. Aí, nós vamos trabalhar aqui nesses pontos aqui, nos nove pontos, tá bom? Tá vendo esse ponto baixo, que é o ponto baixo que antecede o primeiro pontinho do V? Então, você vai vir nele assim, ó, em relevo. Tá vendo? Como eu peguei minha agulha. E vai puxar o seu fio. Puxou. Aí, nós estamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Nós vamos tirar quatro vezes, ó. Uma, duas, três e quatro. Ficamos com o ponto bem alongado, tá vendo? Aí, eu vou aqui no primeiro espaço de uma correntinha e vou fazer o meu ponto baixo. Aí, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar e fazer o meu ponto picô. Aí, de novo, um ponto baixo no próximo espaço. Aí, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar e fazer o meu ponto picô. E um, agora, um ponto baixo no próximo espaço. É só repetir, tá bom? Então, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui e fazer o meu picô. Mais uma vez. Um ponto baixo no próximo espaço. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer o meu ponto picô. Agora, um ponto baixo no próximo espaço. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto fazendo o meu picô. Tá vendo? Voltei. Aí, nisso, nós vamos fazer nos espacinhos todinhos de uma correntinha, ó. Uma, duas, três correntinhas. Já vá aproveitando. Já deixa o seu like. Que assim, você ajuda aqui no crescimento do nosso canal. Deixe também sugestões de videoaula também. E leia na descrição. Sempre na descrição dos vídeos, eu vou deixar o link de aulas que eu acho que vocês vão gostar. Então, vale a pena conferir, tá bom? Ó. Fez aqui o meu último picô. Então, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picôs. Agora, nós vamos fazer o outro ponto igual a esse aqui. Então, você vai laçar a sua agulha três vezes. Uma, duas, três. Lacei três vezes. Agora, eu vou neste ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? O ponto baixo após o segundo ponto do V. Olha, como peguei aqui a minha agulha. Puxo o meu fio. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Agora, eu vou tirar de duas em duas, que teremos tirado quatro vezes. Então, uma, duas, três e quatro. Prontinho. Fiquei, olha como que eu fiquei. Olha que coisa linda. Aí, você vai laçar a agulha três vezes. E você vai repetir o próximo. Então, você já vai laçar aqui, ó. Uma, duas, três. Vai vir aqui no ponto baixo, ó. Tá vendo? Tô aqui, como eu vê, eu tenho esse ponto baixo aqui. Então, eu vou pegar neste ponto baixo, puxar o meu fio. Uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Vou tirar de dois em dois. Então, uma, duas, três e quatro. Feito isso, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. No primeiro espacinho. Agora, eu vou subir três correntinhas pra fazer os picô. Ok? Então, nós vamos fazer picô em cada um dos nossos espacinhos. Três correntinhas e um ponto picô. Tá bom? Ó. Três correntinhas e um ponto picô. Mais uma vez, ó. Uma, duas, três correntinhas e um ponto picô. Vamos lá? Uma, duas, três correntinhas e um ponto picô. E assim nós vamos fazendo. Ó. Uma, duas, três correntinhas e um ponto picô. Mais uma vez. Nós vamos fazendo por todos os nossos espacinhos. Uma, duas, três correntinhas e um ponto picô. Uma, duas, três correntinhas e um ponto picô. Esse acabamento é muito gostoso de fazer, viu? Ó. Um ponto baixo. Aí, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas e um ponto picô. Feito isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picô. Vamos fazer este ponto alto alongado aqui nesse ponto baixo também. Então, vamos laçar uma, duas, três. Lacei três vezes. Aí, eu venho aqui, ó. No ponto baixo. Pego ele em relevo. Tá vendo? Ó. Introduzo a agulha aqui por trás. Trago ela aqui na frente. Puxo o meu fio. E, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Tirando de duas em duas. Pra fazer o próximo, você já vai laçar três vezes. Uma, duas, três. Vai vir já no próximo, ó. Primeiro pontinho baixo aqui. Faz assim. E vamos lá. Uma. Duas. Três. E quatro. Aí, eu venho aqui no primeiro espacinho de uma correntinha. E faço um ponto baixo. Subo três correntinhas e vou repetir o padrão. Então, você vai fazer isso por toda a sua volta do seu trabalho aí. Que é super fácil de fazer e gostoso também. Dá pra brincar bastante com as cores aí. Aqui na minha toalhinha, eu fiz ela toda no vermelho. Até o bico no vermelho. Só finalizei aqui com esse verde mesclado. Eu poderia ter feito a toalhinha no vermelho. Colocado o tocou aqui no bico. Né? Usado brincado mais com as cores também. Então, a possibilidade de você brincar bastante com as cores aí. Agora, vamos lá comigo ver o nosso tamanho da nossa toalhinha. Vou falar a medida e o tanco de material que eu gastei. Então, bora comigo. Voltei, meus amores. Olha como que ficou linda a nossa toalhinha, né? Super fácil de fazer. Gostosa. Nós gastamos apenas 250 gramas de barbante. Ela fica na medida de 56 centímetros de diâmetro. Com 1 kg de barbante, você consegue fazer 4 peças dessas. Olha só. Então, é um rendimento bem vantajoso aí, né? Amei confeccionar, olha. Assenta direitinho, não fica fechando, não fica embolando. Perfeito aí pra fazer a sua toalhinha pra iniciantes. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. Se fizer essa peça, marca lá no meu Instagram, que é arroba vitrine do crochê Lina Matos. Que eu vou ter o maior prazer em repostar o seu trabalho lá no meu stories. Por hoje é só. Fique com Deus. Um grande beijo, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.